Olá, bom dia! Começando mais um vlog, começando atrasada. Ontem a gente saiu, porque a gente tinha feito sakura. E não tinha sakura nenhuma. Mas eu filmei as coisas que tinha, vou mostrar. Filmei bem pouquinho, mas vou pôr pra vocês aqui agora, pra vocês assistirem. Olha lá, agora eles vão carregar. Olha lá, agora eles vão carregar. É pesado isso aí, gente. Legal, né? Ai, que medo de bater no negócio de luz. Olha, esse tem mulher, amor. Tem duas mulheres ali junto, empurrando, ó. Tem, olha ali, ó. Tá vendo? Esse tem mulher empurrando junto, lá na frente também, ó. Tem meninas. Que legal! Legal, né? Olha lá, e o bichinho pleno lá em cima. Gente, a gente tá em Iwakura, a gente veio só pra ver a sakurasa, mas ó, não tá rolando a sakurasa. É só a natureza morta mesmo que tá tendo. Ó. Ó o tanto. Aí aqui, ó. Tá cheio de brotinho, mas não tem nenhuma flor. Ó os brotinho. Cheio de brotinho. É que no lado tem um cemitério. Gente, olha como é lindo aqui, hein. Infelizmente não tem muita sakurasa. Olha, a única sakura que tem é basicamente aquela ali cor-de-rosa, ó. Tá um pouco cheia. Tem alguma outra flor espalhada, né amor? É. Mas tipo, tem bem pouco. Mas olha que lindo aqui. E eles iluminam tudo isso aqui à noite, daí fica a coisa mais linda. Ó. Aí ali é o outro lado do rio. É que não dá pra ir ali, porque ali não tem passagem, né. Mas ali também tem algumas sakuras, mas daí dá branca, ó. E aí hoje, gente, a gente vai numa fazenda de morangos comer morango. Eu nunca fui assim em fazenda, acho muito legal ver a Flávia Kalina fazendo isso com as crianças quando ela morava em Wisconsin. Lembro que ela ia em fazenda, assim, que as crianças achavam super legal. Então, hoje nós vamos numa fazenda de morangos. Então eu vou colocar no mesmo vídeo porque, né, já que não aconteceu quase nada ontem, nem vale a pena fazer um vídeo só sobre ontem. Gente, a gente veio hoje aqui, ó, no Orange Park. Que é um parque de... De... Teoricamente laranja, né, mas tem morango também, tem outras frutas. É tipo uma fazenda pra você colher, né? Isso, isso. Dependendo da época do ano, tem frutas diferentes. Tem época da uva, do melão, a gente tá na época do morango. É. E aí, se você... Eu derrubei o negócio aí, ó. Ixi, aonde saiu isso? Tá aí de dentro. Ah, obrigada, Beto. Obrigado, Beto. Mateus. É, e aí, se você for vir, reserva, porque precisa de reserva. A gente não reservou. Quase que não entra. E quase que não entra. A moça deixou. Mas, quase que não consegue. Bora lá? Aí você entra num ônibus. Ó, e tem esse ônibus que vai te levar pra fazenda. Você chega nesse lugar, estaciona, e tem ônibus que vai pra fazenda. Não sei se... É leite condensado. É leite condensado mesmo, será? Você vai pela frente e arregaça. Olha que eu tô com essa irmã. Pode comer o que você quiser. Você viu pela frente e arregaça, é ótimo. Olha esse aqui, tem uns grandão, amor. Olha esse aqui que é grandão aqui, ó. Já comi um? Calma, deixa eu filmar. Não, deixa eu comer. Ele tá até preso aqui, ó. Gente, é isso aqui, ó. É uma estufa cheia de morango. Imagina que era uma fazenda, achei que era diferente. Ele é leite condensado mesmo? Vamos ver. Vai amor. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Eu adoro que eles participam das coisas, né? Que eles colocam cabeça. Se envolvem mesmo. Gente. Olha esse homem comendo um morango com leite condensado. Que rola divertido daqui. Ele comeu uns 20 morangos já. Lógico que não. 20 toneladas. Deve ter uns 80, fácil aqui. Amor, dá licença. Gente, olha. Deixa eu filmar antes do Matheus pegar, né? Todos os morangos. Olha o tamanhão dos morangos. Olha aqui. Eu vou passar aí que nem o Tav Maria. Olha aqui. Tem muito moranguinho. Aqui embaixo pendurado esse aqui, ó. Tem tanto morango que tem até no chão, ó. Tem tão no chão. Ó. Olha que tá lindo. Lindo, 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 lindo. De morango. Nossa, aqui tá muito lindo de morango esse pedaço. Espero que vocês estejam conseguindo ver. Os morangão. Olha aqui. Tamanho. Olha o tamanho, gente. Do morango. Quase o tamanho da minha mão. Não vai achar que é moranguinho, não. Ó. Mano, que da hora. Que lugar gostoso. Que ideia boa. Adorei isso aqui. E... Saiu o preço de comprar o quê? Duas caixas de morango? Duas bandeiras de morango. Duas caixas de morango. Ai, professor. Música Gostou, amor? Eu amei isso aqui. Amei isso aqui. Nossa. Amei isso aqui. É muito bom. É muito bom. Comer morango até sai pro zóio. Que delícia. Nossa, eu tô até se sentindo mal. Tô até se sentindo mal. Tô pesada, assim. Não se sentindo mal. Tô sentindo pesada, sabe? Meu Deus. O peso que tá no estômago se deu baixo um quilo de morango. Nossa, eu acho que eu comi mais de um quilo de morango. E você comeu bem mais que eu. Nossa. Quanto tempo será que a gente ficou aqui dentro comendo? Não sei. Não sei. Mas eu tô muito feliz. Muito bom, né? Eu tô muito feliz. Ó, fica aqui na beira da estrada, gente. Tem uma laranjana. A gente chegou aqui 11 horas. Já é meio dia. A gente ficou uma hora. Uma hora comendo. Putz, as grelas. Uma hora comendo. Nossa. Vou almoçar agora, gente? Tem que fazer com o braço cansado. Gente, tá cheio de sakura. Lembra desse parque? Tá lá no vídeo de Gamagori. A gente veio aqui. Um parque cheio de... Como se chamava, amor? Begonha. Begonha. Eu filmei. Eu filmei. Tem lá o parque. Cheio de flores. Não tem nenhuma begonia. Mas olha a sakura. Que coisa mais linda que está. Lembra que a gente subiu lá naquele sino. Lá em Simão. Lá no sino, né? É. Oi, tia. Aqui nem é a praia. Olha os peixinhos lá. Tem um peixão dourado. Que gigante a sakura. Imagina como deve ser a praia. Praia... A piscina deve ser muito, muito, muito maior. Deve ser muito maior mesmo. Gente, tá muito lindo. E aí tá de graça, ó. Aquele dia a gente pagou, né? Mas hoje, como não tem nada das flores... Esse canteiro aqui tá cheio. É, por aqui, ó. As fotos. Ó, tá tudo sem nada de flor. Mas quem quiser ver as flores tem que ir lá no outro vídeo de Gamagori. Mas aí a gente foi em julho que a gente veio aqui, né? Agora a gente tá em que mês? Ah. Ah. Olha lá, ó. Com flores. Agora a gente tá no mês de março. Agora a gente tá em março. Nossa, tá lindo aqui de sakura. Tira uma foto. Gente, meu cabelo tá azul, né? Olha aqui que lindo de sakura lá atrás. De mim. Vai dar pra ver, será? As sakuras? Nossa, é muito linda. Essa aqui é branquinha. Essa não é daquela cor de rosa. Essa é a da branquinha. Ai, que linda. Olha aqui. Olha aqui. Olha quanta sakura. Ai, que linda. Olha como ela é. Olha que linda. Olha que linda da sakura. Olha que linda da sakura. Nossa vista maravilhosa. Que delícia, né? Olha que homem maravilhoso no meio da sakura. Gente, olha ali onde a gente tava. Que lindo. E aí, ó. Tem até tartaruguinha aqui na água, ó. Olha que lindas as carpas. Ó. Cheio de carpa. Olha que linda. Essa amarelona. E aí tem uma tartaruguinha ali, ó. Deixa eu ver se eu acho ela. Ali, ó. Tartaruguinha. Eu achei linda essa azul também. É. Da hora, né? Uhum. Cheio de carpa, né? A gente adora rolê assim, natureza, sabe? Essa vibe natureza. Dá uma paz, né? Dá, né? E essa cachoeira caindo, ó. É um negócio nada com nada ali. A maior belezura é esse lado que feinho, meio feinho, né? Aqui parece sair do desgoto. Aqui parece sair do desgoto. Mas o que importa é o outro lado. A gente tem que escolher o lado que a gente quer olhar também, né? Pensar no copo mais cheio do que no copo mais vazio. Ah, amei que a gente conseguiu ver o Sakura. Sério mesmo. Da hora. A gente cometeu o erro de subir aqui de novo. Já tô cansada. Olha o mar lá no final. Olha lá o mar. A cidade é o mar. Embaixo a Sakuraça. Lindo aqui, né? Lindo. Nossa! Gente, olha que legal aqui, ó. É drive-thru. Você pode, tipo, escolher o seu sushi aqui. O seu seto de sushi. Ou, ó, aqui a moça fala. Olha aqui. E aqui a moça fala com você, ó. Aí você segue com o carro aqui, ó. Nessa faixa azul. E ali você pega a comida lá. Que legal, gente! Achei muito diferente! Nunca vi isso! Que loucura! A gente tá no Hamazushi. É, Hamazushi. Eu gosto desse. Pra mim é um dos melhores. Melhor que eu tô tomando. Melhor que o Kura que tem cabelo na comida. E eu gosto. Olha, estamos de novo em Gamagori. Agora na... Onde tem a... A ilha lá. Eu filmo. Takeshima. Mas acho que... Não vou filmar que nem eu filmei da outra vez. Tudo, 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 tudo pra vocês. Mas a maré tá bem mais alta, ó. Não tem ninguém pegando o sushi. A gente na volta de lá veio por baixo, lembra? Aham. A maré tá super alta. Não tem como vir pela... Pela terra. Vocês vieram pela terra? Aham. Viemos por debaixo da ponte. Viemos por debaixo da ponte. Que legal! Eu queria vir, só que você não mexeu. Ele falou que no meio ia ser frio. Não deu. Tava muito rasinho o dia que a gente veio. Nem molhou o sapato. Nossa! Tava muito raso. Tava seco. Tava muito raso. Nem molhou. Olha lá a ilha. E a gente comprou um negócio muito legal que a gente trouxe, né amor? Foi. A gente comprou lá no negócio da laranja, ó. Vou abrir daqui a pouco com vocês. Olha lá. O Matheus tem medo, a Isa não tem. Olha lá. Olha lá. Bonita, né? Toda branquinha. Devia ter ficado alguém parado aqui na ponte. É. Aí tirava uma foto com as gaias lá e só tava atrás. Verdade. Né? Vai ter que buscar outra. Vai ter que procurar ela de novo. E ae? Pfff. Hoje tá um dia meio que outro, né? Tá. Mas já é fim de tarde agora. Mateus, vamos. Ó, agora são 5h20, já é final da tarde, por isso que tá meio nublado, né? Mas fez um dia bonito hoje. Um dia delicioso hoje. Um dia bem gostoso. Salsão gostoso, com calorzinho. A maré já até subiu. O pessoal não está mais pegando marisco aqui. Mas os pássaros estão pescando ainda. Será que o pessoal pega marisco ainda? Tipo, até umas três da tarde, talvez? Boa pergunta, viu? Ou talvez tenha época. É, acho que não. Não sei. Apesar que a água sobe, já não ia tampar os buracos tudo. Ia? Rápido? Tampa. Tampa, porque a maré sobe e desce todo dia, né? Tipo, mas se tivesse alguém agora há pouco que pega e ia estar cheio de desburacado, não ia? Ah, não sei. Eu acho que já ia dar uma homogeneizada. É. Fiquei olhando. Ah, de bunda para cima. Oi. Que legal. Parece, né? O que os peixes estão fazendo? Vocês estão percebendo que alguns brilham? Alguns de repente brilham? É o lado deles, Isa. É quando eles vindo de lado. Que legal. Nunca vi o peixe fazer isso, né? É quando eu cheguei de lado. Meu pai amado tem muito peso. Então a gente está olhando, tipo, o casco dele em cima, assim. E ele não é fininho. Aí quando ele vira de lado, você consegue ver o brilho dele. Mas olha que legal. Uhum. Eu deixei que era... Esses peixes brilham. Desistiram de rodar. Por que de repente eles estão indo para a direção do parque? Eu vou te fazer isso. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti